E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa porque, galera, eu quero mostrar pra vocês como que tá sendo o primeiro dia do novo doguinho aqui na casa. Mano, em um vídeo passado eu mostrei pra vocês que eu tava indo buscar um cachorrinho de estimação pro meu filho, o Henry, que nasceu há pouco mais de três meses. E galera, o Henry, ele não tá aqui em Londrina. Ele tá com a mãe dele. Eles foram pra Balneário Camboriú e em breve eu vou encontrar com ele e vai ter o encontro dos dois. O Henry e seu cachorrinho de estimação que a gente ainda não batizou um nome pra ele. E por enquanto, o que eu tô meio de cara aqui é com o meu cachorro, o Jack, sabe? Porque o Jack, mano, ele sempre foi acostumado a ser o xodó aqui da casa, né? Jack é um pug, esse carinha aqui, ó. Chega aí, Jack. Vem aqui, vem aqui participar da gravação, Jack. Venha, venha, Jack. Isso. Venha, Jack. Venha. Aí, ó. Esse é o Jack, rapaziada, né? Vocês conhecem o Jack pra caramba. Muita gente segue o Jack lá no Instagram, né? E quando o bebê chegou, rapaziada, o Jack ficou um pouco na bad, né? Ele ficou meio se sentindo, assim, não ser o centro das atenções. Agora que o cachorrinho acabou de chegar aqui, não tá mudando muito, tá ligado? Tipo, não tá muito diferente, não. Eu sinto que ele tá bastante enciumado, sabe? Ele tá bem enciumado, assim, por conta da atenção que a gente tá dando por um novo cachorrinho de estimação, né, Jack? Olha aí, Jack. Você tá enciumado? Você tá enciumado, né? Dá a patinha aqui. Não quer? Ô, louco, dá a pata, Jack. Vai fazer eu passar essa vergonha ao vivo? Quer comer? Então dá a pata. Não quer também? Não tá, né, Jack? Ô, meu Deus. Olha lá, rapaziada. Ele tá fazendo manha, rapaziada. Ele tá fazendo manha. Não quis nem pegar a minha mão. Pra vocês verem o jeito que o Jack tá, mano. O Jack tá abalado, eu acho. Bom, além de eu mostrar pra vocês como que tá sendo o primeiro dia aqui do Jack com seu novo irmãozinho, né, eu quero mostrar pra vocês também o que eu montei aqui na sala de casa, mano. Eu montei, tipo, um projetor, né, com videogame e tal. E é meu novo cineminha, né, rapaziada? Meu novo cineminha aqui na casa dos meus pais. Olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês em detalhes, né, mas temos uma tela aqui, um projetor e temos aqui a nova estrela. Oi! Oi, cachorrinho! Como que você tá? Galera, ele é muito fofo, mano. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo, né? Ele foi buscar o C longe, cara. Ele é muito fofinho. Olha aí, rapaziada. Olha o tamanho da boca. Ah, meu Deus do céu, rapaziada. Ele é muito lindo, né? Ele é muito lindo. E aí, pai, ele tá dando trabalho pra você aqui? Ainda não. É muito tranquilo. Ele é de bom, né? Ele é de boa. Parece. Olha o bocão. Olha o bocão. E aí? E aí, gordinho? Qual dos gordinhos? Olha o tamanho do Jack perto dele, rapaziada. Sobe aqui, Jack. Chega aí, chega aí. Ah, esqueci que você tá de mal, né? O Jack tá de mal, rapaziada. Olha o tamanzinho dele, mano. Olha o tamanzinho dele. Ah, agora o monstro foi ali. Rapaziada, olha o Jack. O Jack tá tietando ele, coitado. Olha lá. E ele não dá moleza pro Jack também não, rapaziada. Olha lá, ele vai cheirar o Jack. Você não tá nem aí, né? Você não tá nem aí, né? Fala, mas o que que esse... Esse bola de carne tá cheirando aqui atrás aqui de mim? Né? Vou comer esse sofá enquanto isso. Ô, Jack. Você tá triste, Jack? Você tá abalado. Para de cheirar o... O rabinho dele. Ele nem tem rabinho. Rapaziada, eu... Notei que ele não tem rabinho. E eu perguntei, né? Pra... Pra criadora dele. E é da raça. Eu não sabia que... Budoguinho não tinha rabinho mesmo. Ai, meu Deus. Seu sem rabo. Seu sem rabo. O Jack tá abalado. Olha a cara do Jack, rapaziada. Jack do céu. Você ganhou um irmãozão, né? Diferentinho. Ou diferentinho. E ganhou também um novo pai, né? Que foi o Henry, né? O Henry... Agora... É seu comandante, Jack. Olha o barrigão dele. Olha esse barrigão, rapaziada. Olha esse barrigão. Ah, gorducho. Ah, gorducho. Olha o tamanho da barriguinha dele, mano. Gordinho. Ele não gosta de ficar com a barriga pra cima. Né, gordinho? Muito fofo, cara. É muito fofo. Olha o jeitinho que ele olha. E esse aqui, ó. Só... Ele tá resmungando, mano. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos ligar tudo isso aqui pra vocês verem, tá ligado? Que louco que ficou. Ó, aqui temos um projetor 4K Gaming. Rapaziada, nervoso esse projetor. Vou ligar ele. Ele vai um tempinho pra ligar. Ele não liga, tipo assim, rapidão, sabe? Ele demora uns 15 segundinhos pra ligar. E depois que liga, ele ainda leva um tempo pra imagem ficar bem clara. Acho que vai, tipo, esquentando, sabe? Fala aí, você já viu o negócio desse antes da terra que você veio? Não? Eu também não. E você, Jack? O que esse cachorro tá fazendo aqui? Ó, rapaziada, ó. Começou a ligar. Eu vou ligar aqui também o Play. Mano, ó. Play 5. Nervoso, rapaziada. Comprei esse Play 5, né? Eu curto bastante jogar. Cês tá ligado? Que eu gosto bastante de jogar. E eu costumo jogar muito no computador, né? E como aqui na casa dos meus pais eu não tenho computador, eu acabei pegando aquele videogame ali. Ó o Jack arrumando pra cabeça, rapaziada. Vai, Jack. Tamanho da fera ali, Jack. Olha lá, rapaziada, ó. Ó. Metendo louco no Jack, ele. Ué? Olha lá, pai. Enlouqueceu. É a primeira vez que isso acontece, rapaziada. Vai, filho. Aqui, ó. Vai. Doguinho do Henry. Botão pra quebrar, hein, Jack? Isso aconteceu, hein? Ó. Sentou pra observar. Ó, rapaziada, do jeito que fica ali na tela. Fechar aqui. Dá pra dar uma ajudinha, mas, mano, já funciona muito, claro. Tem que colocar uma cortina ali, né? Daquele lado. Mas já funciona muito claro. Vocês não têm noção. Tipo, minha parte legal é fazer isso aqui, né? Nossa, eu comprei um projetor pra isso na vida. E, ó, rapaziada. Olha, somzão também. Peguei uma caixinha, mano, ó. É, som de barra. Essa aqui, ela é 5.1 só. Aqui tem uma que fala de 12. Mano, esse som é bala, velho. Esse som é forte. E, ó. Ficou nervoso aqui, hein, mano? Ficou nervoso. Curtiu, pai? Aprender a jogar um play, hein, pai? Pra... Ah, eu prefiro esse filme. Jogar um FIFA. Filme? Filme. É, então, ó. Também pega Netflix ali, rapaziada, ó. Olha o playzão. Vou mostrar ele de perto pra vocês. Nervoso, mano. Olha que bonito ele. Ó. Ficou aqui em cima, rapaziada. Ainda tem que fazer alguns ajustes aqui, né? Tem uns fios meio caídos. Olha que louco que ele é. Ó. Travado ali no suportinho. Aqui o game. Tem uma cachorrada aqui no meu pé. Tirando uma luta. E é isso, ó. Olha o primeiro dia deles. Como é que tá sendo. Sendo desse jeito. Ó. Vamos jogar uma partidinha aqui pra vocês verem. Mano, ó. Que louco o gráfico do bagulho, velho. Que bagulho louco, mano. Pega certinho, né? Vou ver o quadrinho certinho. Ainda baixei. A luminosidade. Ó. Tão de camarão ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Vou bater aqui. Vou cair no riacho. E o cachorrinho aqui, tá? Que não para. Já que foi atrás do meu pai. Ele não para, mano. Ele é uma máquina, né? Isso é uma máquina. Olha lá. Ó o tipo, rapaziada. Vai dar trabalho, hein? Bichinho aqui vai dar trabalho, mano. Mas olha. Que bonitinho. Orelha em pé, ó. E aí? Que nome que a gente vai colocar em você? Que nome? Fala aí o nome. Hã? Ó, rapaziada. Eu sei que é assim, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam do encontro do Jack com o doguinho aqui. O doguinho do Henry. Já estou decidindo um nome para ele aqui, né? Pensei em Bob. Pensei em Black. Pensei em Trovão. Porque eu tive um cachorro chamado Trovão, pretinho. Bem pequenininho assim também. O Trovão, ele sumiu. Eu não tive notícias dele, tipo, faz muito tempo. Acho que tem uns 17 anos atrás aí, mano. E eu pensei aí. Ou Bob, ou Black, Trovão. Não sei. Deixa aí sugestões aí também. Que são muito bem-vindas, beleza? Ó, vamos encerrando por aqui. Não é não, cachorro? Vamos encerrando por aqui. Deixa o like no vídeo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis.